Acabamos de chegar aqui com o pessoal no famoso Canyon de Chiang Mai Estamos aqui hoje com o Caio, a Babi, o Wagner e a Pathy naturalmente E vamos aproveitar o dia aqui no Canyon Que é como se fosse uma espécie de um piscinão gigante E super agradável, água limpa, cristalina E a gente fica se jogando, fazendo uma bagunça bacana Cara, sem dizer que eu estou muito feliz Porque isso aqui faz a nossa felicidade aqui em Chiang Mai Que é muito show, vocês vão ver como é que é E como a gente se diverte Esse é o Wagner Alô galera Está ansioso para experimentar essa atração turística? Ah, eu vi o visual incrível, cara Me arrependi de não ter trazido o drone É lindo, grande, lindo Mas a gente vai voltar aqui, com certeza E Babi, você também está animado para aproveitar essa atração turística incrível de Chiang Mai? Lindíssimo, doido para dar o meu orgulho Está um calor do carro Esse lugar é lindo Ah, tem que avisar que está calado E você, quer falar alguma coisa? Ah, eu estou de cara com a grandiosidade do Ken Estou realmente surpreso Eu estou arrependido de não ter trazido o drone Eu acho que eu já falei isso, estou falando de novo Deixa eu perguntar uma coisa aqui para o Wagner Wagner, você está arrependido de não ter trazido o drone? Muito, muito arrependido Muito arrependido mesmo Trouxe não, vai ter que rolar um esquema peladão hoje Natural, natural Peladão Natural, bacana Ken é de nudismo Ah, pai Esse daí está maneiríssimo Esse comecinho está maneiríssimo Sabe como é que é brasileiro? O brasileiro está sempre lançando moda Então, hoje a gente vai lançar a moda naturalismo Porque eu esqueci o short Então, vamos lá Galera, naturalismo total Hoje aqui, todo mundo peladão, tranquilo Vamos que vamos Vamos, pode ir Pode ir, pode ir Vamos, pode ir Espera, chegando aqui O pessoal trouxe a picanha Trouxe aqui um esquema bacana para fazer o churrasco Vamos ensinar para esses talandeses o que se faz na praia Farofa É isso aí, galera Vamos aproveitar o cânion Para curtir a praia, sabe? O cânion é tipo um lago Qual o nome disso que a gente dá para isso? Grande cânion de Xanmai Grande cânion de Xanmai Tá com algo Água Aqui a gente vai A piscina ou madra Piscina ou tinga Piscina ou íakan Piscina ou tinga, é Se não a gente vai Se inscreva no canal. 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 E aí